É isso aí pessoal, depois de acompanhar as notícias do esporte com o meu amigo André Massa, agora você fica por dentro das novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Então dá só uma olhada em nossos destaques de hoje. Vamos apresentar dicas de decoração para quem deseja dar um toque neoclássico em um apartamento e vai ver uma exposição diretamente do Museu de Arte de Ribeirão Preto. Eu sou o Fabinho Said e esse é o Forme Design que já está no ar. E a arquiteta Roberta Alonso é o nosso destaque de hoje no quadro Me Convida Para Entrar. Olha só. Nada melhor do que reunir boas ideias para decorar os ambientes da casa. Por isso é que o Forme Design visita a casa de mais um profissional no quadro Me Convida Para Entrar. Vem comigo. Oi Roberta, tudo bem? Olá, tudo bom? Me Convida Para Entrar? Lógico. É isso aí pessoal, vem comigo então conhecer a casa da arquiteta Roberta Alonso, né? Também casada com um grande amigo meu, o Vinicius Bulamar e a soça da Mariana Oliveira, designer de interiores no escritório também, né Roberta? Isso mesmo. Então vamos passear um pouquinho pela sua casa, conhecer um pouquinho como é seu dia a dia aqui na casa, né? Saber um pouquinho mais sobre isso. Nossa, eu vi aqui na sala, que aliás é um pé direito muito gostoso, entrada de luz natural, né? É uma casa muito fresca, também gostosa. É, foi a minha proposta, Fabinho. A gente queria uma casa muito gostosa, muito arejada, tudo integrado, então a gente, é uma casa que a gente usa muito. A gente, os nossos amigos até brincam que é a Bulamass House, centro de eventos. É um salão de festas. É um salão de festas. Então assim, a hora que a gente abre tudo, você está totalmente integrado. Eu gostei muito dessas telas na parede, o que são? Ah, é, são de duas amigas nossas, muito, a sua apaixonada no trabalho das duas, é a Ana Esmeri e a Maísa Pets. A Ana com as fotografias e a Maísa com a tela. Conheço bastante também, já participaram muito do Forme Design. Então vamos passear um pouquinho mais pela sua casa aqui, né, Roberto? Aqui vocês usam bastante? Então, esse ambiente é o nosso home, que a gente tem um projetor com telão. A gente tem a possibilidade de fechá-lo e dele fica totalmente blackout. É um ambiente que a gente usa muito, todos os dias e muito diversificado, porque é a hora que os adolescentes estão aqui, os adultos estão lá fora, as crianças. Falando em adolescentes, você tem dois filhos. Dois filhos. Já o Vitor com 17, fazendo 18 e a Manu com 13. Adolescentes mesmo, né, Roberto? Ah, e vivem fazendo festinhas, convidando os amigos, todo mundo gosta muito. É uma casa que vive sempre cheia por isso também. É, é, porque senão acho que não tem muita proposta de você ter uma casa gostosa, né? Eu acho que a casa é feita para usar mesmo. Falando em gostosa também e usar, eu sei que vocês usam muito essa área de lazer, que é fantástica. A gente gosta muito de receber os amigos, sabe, família, amigos. O Vinícius também eu acho que gosta bastante de sauna, você também gosta um pouquinho, né? Isso, eu fiz uma sauna integrada na piscina, onde você mergulha e já está dentro da sauna. E eu fui tentando cada cantinho fazer um cantinho aconchegante para aproveitar todos os espaços. E o cliente, que é o Vinícius, eu acho que tiveram dois pedidos principais. Ele falou, eu quero uma chopeira e a sauna. Isso, só. Falou, o resto você faz o que você quiser. É isso que é bom, né? Também, alguém cozinha aqui, eu vi que tem cooktop. Mas os amigos, tá? Os amigos cozinham. Cozinham mais do que a gente. O Rony também, que é chefe de cozinha, deve vir bastante aqui. Roberta, parabéns pelo projeto. Eu sei que o projeto arquitetônico, você que assinou aqui da residência e também toda a parte de interiores. Sim, foi eu que fiz tudo. Parabéns, realmente foi uma casa muito gostosa. E como você falou, realmente é praticamente um salão de festa. Bula Mas House. Centro de eventos. Centro de eventos. É a brincadeira dos amigos. É isso aí, Roberta. Muito obrigado. Hoje, o quadro me convida para entrar conhecendo a casa da arquiteta Roberta Alonso. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Fabinho, pela oportunidade. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, e até o próximo me convida para entrar aqui no Form Design. E depois do intervalo, nós vamos conhecer o apartamento, que traz o estilo neoclássico em sua decoração. E tem ainda uma exposição que celebra os 25 anos do Museu de Arte de Ribeirão Preto, o MARPE. Não saia daí, é rapidinho. Até já. E nós já estamos de volta com uma dica para quem está precisando renovar a decoração da casa ou apartamento. Então veja como compor os ambientes com o estilo neoclássico. A sua casa pede por uma mudança? Então nada melhor do que fazer uma boa reforma, trocar os acabamentos, enfim, dar aquela renovada. Então tire boas ideias e um projeto que mistura o moderno e o neoclássico. Por isso eu converso agora com o arquiteto Camila Estrang. Camila, conta para a gente sobre esse projeto de um apartamento na Avenida João Fiuza, em Ribeirão Preto. Isso mesmo, Fabinho. Nada como uma nova mudança. Nesse apartamento nós fizemos uma reforma total. Trocamos desde os pisos até um projeto novo de iluminação, um projeto novo das bancadas. Trocamos todos os revestimentos do apartamento inteiro. Vamos começar aqui pela sala que acabou se tornando um living home. Que acabou se tornando junto. Ficou um ambiente integrado mesmo. Ficou um ambiente integrado que nós quebramos a parede da cozinha para integrar os dois ambientes. Assim aumentando um pouco, dando uma sensação de que aumentaria o apartamento e fazendo uma cozinha gourmet. Nesse apartamento nós buscamos misturar um pouco o neoclássico com o moderno. Colocamos uma mistura do LED, que já é uma coisa mais contemporânea, com detalhes neoclássicos, como os quadros que tem os detalhes nas molduras ouro velho, os objetos, alguns mobiliários. Já os acabamentos, como o piso e as bancadas, que são com mármore calacata, já são uma coisa mais contemporânea. E o piso também ficou muito bacana. O piso também ficou muito bacana. Que piso é esse? É um porcelanato que imita o mármore, chama calacata. E também combinou muito bem com o tapete ou do sol. Combinou. Foi uma mistura bem legal, porque o tapete já é uma coisa mais neoclássica e o porcelanato que imita o mármore já é mais contemporâneo. Então ficou uma mistura, assim, de um neoclássico bem leve e aconchegante. E tem mais um ambiente ainda? Também, Camila, que é a varanda. Isso. A varanda também, por ela ser pequena, ficou um ambiente muito aconchegante. Nós fizemos uma marcenaria que embutimos uma adega e um frigobar. E com uma iluminação com LED em volta do espelho, também trouxe muito aconchego. E com uma bela vista, né? E com uma bela vista. É isso aí. E também tem, agora, a área íntima, que eu sei que você mudou bastante, da planta original aqui do apartamento. Isso. Mudamos completamente. Vamos lá conferir? Vamos lá. Vamos pra lá. Vamos lá. Eu fiz uma grande mudança na planta desse apartamento. Nesse caso, eram três suítes. Eu quebrei a parede de uma suíte e acabamos fazendo da suíte master um closet integrado com um quarto. Ficando apenas duas suítes na casa. E nesse caso também nós trocamos todos os revestimentos. Desde o piso, nós colocamos um vinílico, que representa uma madeira, que fica como se fosse uma madeira perfeita. Fizemos também, nesse caso, os bozerris. Como esse cliente gostava de um estilo mais neoclássico, fizemos os bozerris pra dar um toque neoclássico. Trocamos também os rodapés. Maiores. Os rodapés maiores, laqueados de branco também, com essas molduras bem delicadas pra ficar neoclássico. É isso aí, pessoal. Hoje, a arquiteta Camila Estrang apresentando pra gente um apartamento aqui na Avenida João Fiusa, na Zona Sul de Ribeirão, misturando esses dois estilos, o moderno com o neoclássico. Muito obrigado, Camila. É isso aí. Obrigada a você, Fabinho. É isso aí. E até a próxima. Você sabia que é possível usar televisões antigas na sua decoração? Então, que tal transformar o seu aparelho antigo em um bar descolado para guardar bebidas? Você também pode aproveitar a estrutura e utilizar a TV como aparador retrô para ter um espaço para as garrafas. Outra boa ideia é transformar a TV em um aquário. Mas, neste caso, uma ajuda profissional é necessária para instalar o objeto dentro da estrutura. O resultado fica diferenciado e com muito estilo. Pra quem adora ler e tem uma coleção que precisa de um espaço de destaque, o ideal é criar nichos com TVs antigas e colocá-las onde a sua imaginação mandar. A TV também pode fazer parte até mesmo do decor da festa do casamento. Veja que espaço criativo. Você também pode voltar aos bons tempos a usar a TV Retroclassic, lançada recentemente. É ou não é uma grande dica para a sua casa? E agora, o Forme Design te leva a uma exposição que comemora os 25 anos do MARPE, Museu de Arte de Ribeirão Preto. A partir de agora, você acompanha as principais obras de 25 artistas. Roda aí! O título da mostra, Transeunte, é uma apropriação do título do vídeo que abre a exposição, realizado pelo artista paulistano Pazé, em 2002, que teve a intenção de interferir no trajeto maçante das pessoas que circulam por uma metrópole. Através das obras dos artistas, a mostra apresenta questões relacionadas à rotina, à identidade, ao transitório e seus desdobramentos. E quem conta tudo isso para a gente é o Newton Campos, que é diretor do MARPE e também curador da exposição. Por que esse título? A exposição tem o título Transeunte, que é uma apropriação do vídeo do artista paulistano Pazé. Esse vídeo foi produzido no ano de 2002. E ele questiona com o vídeo a questão do transeunte pela cidade de São Paulo, no Centro Histórico de São Paulo. Essa situação da pessoa passar por aqueles lugares e nem sempre ela está prestando atenção nesses lugares. Ela vivencia, mas a paisagem, vamos dizer, é como se ela fosse ficando invisível. A exposição, então, vem da apropriação desse título e depois uma série de 36 obras faz um percurso na mostra toda. Newton, conta para a gente alguns destaques das 36 obras da exposição. Cada obra na exposição tem uma particularidade, por isso que é interessante vir e descobrir o que cada artista está querendo dizer, né, com um assunto que ele propôs. Eu destacaria primeiro o vídeo do Pazé aqui, da Nome à Exposição. Temos também uma escultura do Walter Guerra, que não é exposta há muito tempo, de ferro fundido. É uma escultura bem emblemática do acerto, numa dimensão grande. Destaco também a obra do Mauri Lima, que está aqui nessa sala, que é de ferro fundido também. E ela representa muito o peso, em contraponto com essa obra da Márcia Pastore, que, na verdade, representa a leveza. Questões que a gente lida diariamente também, na cidade, na rotina, em todas as instâncias. Também podemos destacar duas fotos do Francisco Amêndola. Então, as fotos são emblemáticas, foram feitas em 1971. O Francisco Amêndola, na verdade, registrou o Leopoldo Lima no contexto dele de trabalho, que era o ateliê dele na época. E pela imagem a gente consegue entender um pouco melhor o Leopoldo Lima, a situação dele ser tão denso no que ele produzia. E também a gente vê isso representado no próprio espaço de trabalho. E como funciona a exposição? A exposição está aberta até o dia 24 de março. A visitação é sempre de terça a sexta, das 9 às 18 horas. E aos sábados, ou feriados, das 12 às 18 horas. Esse é o endereço do Museu de Arte de Ribeirão Preto? É Rua Barão do Amazonas, 323. As exposições aqui são sempre gratuitas. Então, convidamos a todos para visitarem. E no programa de amanhã, tem um projeto super contemporâneo com o arquiteto Marcelo Pajaro. Vamos apresentar os detalhes da decoração de um quarto de meninas e vai conhecer os benefícios da tecnologia assistiva. E chegamos ao final de mais um programa Forme Design. Espero que tenha aproveitado cada dica e informação. Agora, se perdeu alguma matéria, acesse o canal do SBTRP no YouTube e faça parte das minhas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Um excelente dia. Até amanhã, fique agora com Oferta Mix TV. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho